Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MIRES.KAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pelos likes, comentários e compartilhamentos Assim, claro, nosso canal vai ser possibilitado de outras pessoas verem Olha o que falei meio... esses caras que querem falar bonito se atrapalham todos Mas voltando ao assunto, você fazendo este favor para nós, você vai estar contribuindo com o vídeo E espalhando aí para o Brasil e o mundo inteiro, olha que bacana, e que responsabilidade, ajuda aí Galera, hoje temos um vídeo muito especial, a minha coleção de gols da Volkswagen Olha que bacana, uma bela coleção aí, ela está misturada, né? Entre Volkswagen Collection, ó, e Planeta de Agostini, os carros inesquecíveis do Brasil Uma coleção bacana aí, entre gols quadrados e golbolas, ó Está muito bacana, galera, espero que vocês curtam esse vídeo E até o próximo, fiquem com Deus e um feliz ano novo Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau 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 é meus queridos Hoje nós estamos aqui mostrando a minha coleção de gols Nós temos desde 1980 até meados de 2002, olha só, que bacana, várias gerações de gols, muito bacana este gol. E temos, claro, dois caminhões figurantes aqui, só para dar um enfeitado, um tchan a mais, né? Tem a galera que fala, mas coleção de gols, o que aqueles caminhões estão fazendo ali? É mais para dar uma enfeitada aí, dar um tchan a mais, né? Nesta bela coleção de gols da Volkswagen. Meus queridos, essa coleção é muito bacana e temos a maioria delas aí no canal, tá? Eu acho que o único gol que não tem no canal ainda é o colorido ali, né? Esse daqui, que é o da geração 2. É o único que eu não fiz vídeo ainda, mas de todos que estão aqui, já tem aí no canal, tá? Só você fazer um tour, aproveita essas férias aí, faz um tour, você vai achar muito bacana estes gols que estão aí no canal. E fora outros vídeos, tem vídeo passeio de Ferrari, Porsche, né? Test drive de alguns outros carros. E bastante coisa aí para quem curte miniatura e carro, você está no canal certo. Tem muita coisa boa. Então, faça um tour aí que eu creio que você vai amar. E claro, vocês vão estar vendo a evolução dos vídeos, né? Bom, infelizmente não dá para mostrar aqui todos 100% em detalhes, né? Porque são bastante miniaturas. Esse vídeo iria ficar bem longo. Mas, dos gols mais tops que eu tenho aqui, eu vou mostrar ele. Esta coleção, já tem vídeo aí no canal, tá galera? Mas se eu não me engano, vem da Argentina. Eu não lembro direito de onde é. Deixa eu ligar o LED aqui, que agora ficou escuro. É, mas ó, é muito bacana. Aqui, na verdade, não é nem calota, seria roda mesmo. Eu não sei se no outro país é assim. Provavelmente pode ser, tá? Como esse modelo, com certeza, não é baseado no Brasil, né? Então, a gente fica na dúvida aí. Apesar de ser muito, lembra demais o gol aqui do Brasil, claro. Ele é muito bem feito, galera. Tem vídeo aí detalhado dele, mas olha que bacana. Ele é até com um desembaçador de um vidro, né? Olha lá, 1.6. Muito bacana, né? Bem detalhado, olha lá, ó. Aqui aberto, ó. Muito bacana. Os dois lados são abertos aqui, ó. Show de bola, né? Uma bela miniatura. Muito bem detalhada. O restante, vocês já conhecem. Esse aqui, logo mais, a gente vai fazer um vídeo bem detalhado dele, que é o único que eu não fiz ainda. Chegou recentemente. Esse aqui já é calota mesmo, simbolizando a calota, né? Um gol bem exótico, né? Todo colorido, cheio de cor. Esse da coleção... Opa, bati aqui. Esse da Volkswagen. Chamado de Gol Top. Muito bacana, né? Esse aqui, praticamente, já mostrei agora todos os detalhes pra vocês. Agora tá difícil dar foco aí, minha filha. É muito bem feito, ó. Mas, em termos de detalhes e acabamento, tudo não tem igual aqui. Bom, vou pegar mais dois aqui pra gente terminar, porque não tem muito... Bom, não tem muita referência, né? Deixa eu mostrar esse rapidão. Que é o gol da Sabesp. É o gol simples, né? Ele ainda tem o limpador de para-brisa. Olha lá. Tem uma anteninha. Tem farol de milha. Ele é um pouquinho mais completo que esse aqui da CET. Antigamente de São Paulo, né? Que dava multa. Não tem para-brisa. Mas vem com farol de milha. Esses golzinhos tá tudo sumindo, né, galera? Tanto tempo já tá tudo sumindo. Tá difícil de achar esses carros na rua. Pelo menos aqui em São Paulo tá mais raro. Esse aqui é um clássico, claro, né? Golzão GTI de 89. Aquele azul mônico, né? O que o pessoal fala, se não me engano, é isso. Ó. Muito bem feitinho também, né? Escrito GTI aqui na lateral. Bem feito, né? Só aqui que os caras não colocaram o vidrinho. Podia ter colocado, ó. Só pintaram. De como o para-choque já é da cor, né? Mas não assim. Pintaram de branco e colocavam o vidrinho por cima, né? É um charminho a mais aí. Tá bom. Esse aqui é recente. Vocês viram a mudança das rodas. Ficou bacana pra caramba. Muito bem feito, né? Esse aqui seria o 1.3, né? De época. Esse aqui seria 1.6. Na teoria, esse aqui seria mais luxuoso. Vou ter um motor melhor. Mas esse aqui seria muito mais bem feito na prática. Duas miniaturas do que esse aqui. É isso aí, galera. Mostrei todos aí. Só não... Fiquei muito detalhadamente na miniatura por causa do tempo, tá? Abraço, meus queridos. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Desde já, também agradeço a atenção de vocês aí. Por ter ficado até o final. Abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.